O Flamengo está no inferno, está na beira do inferno. O que falta para o Flamengo chegar no inferno? Só enterrar agora. O Flamengo foi para o inferno, acabou o Libertadores. Só enterrar agora. O time que empata com o Olympia, faltando 12 minutos, toma 3 gols, não pode nem ter isso aqui. Isso aqui é para o clube grande, meu camarada. Isso aqui é para quem tem tradição. Isso aqui é só para oficializar o que já aconteceu com o Flamengo. Com certeza, está enterrado. Urubuzada já era eliminado! Adeus, Lengo! Adeus, Lengo!